Bom, eu avisei. Após tudo vazar sobre o Motorola G200, inclusive o seu preço, oficialmente hoje a Motorola trouxe o Motorola G200 para o Brasil. E rapaz, vocês vão descobrir tudo sobre o Motorola G200 nesse vídeo aqui e além do seu preço. Mas antes da gente conversar direito, já deixa o seu like embaixo, se inscreve no canal e roda a vinheta. Olá, meu nome é João Gomes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal JGTEC. Vídeo esse que muitas pessoas podem não gostar, tá? Antes de eu fazer esse vídeo aqui, eu pensei muito, gente. Porque muitos youtubers, né, vocês com certeza viram a sua timeline aí se você gosta de tecnologia cheia de vídeo do Moto G200. E eu fiquei pensando muito, muito se eu iria fazer esse vídeo ou não, mas eu tô aqui, né, a decisão foi que sim. Eu faria esse vídeo. E é o seguinte, a Motorola finalmente trouxe aí pro Brasil o sucessor do Motorola G100, né, o queridinho dos fãs da Motorola, um smartphone muito bom, muito equilibrado e que agora tá com preço atrativo. Tá na média aí de 2100, 2200 reais, agora tá num preço legal pra comprar. E a Motorola trouxe aí o G200. Antes de eu comentar sobre o preço, vamos conhecer um pouco mais das especificações do Motorola G200. Lembrando aí, se você não tá inscrito no canal JGTEC, se inscreve aqui embaixo, falta pouquinho pra gente bater os dois mil inscritos, ou se inscreve e às vezes só falta você. Começando aqui pelo Moto G200, Moto G200 é o novo campeão de desempenho da Motorola. Principal dos modelos anunciados, o Motorola G200 curiosamente supera o recente Edge 20 Pro, em diversos aspectos e assume assim o posto celular mais poderoso da marca. A novidade chega equipada com o chipset Qualcomm Snapdragon 888 Plus, que já mostrou alto poder de processamento em recente teste vazado do aparelho, acompanhado de 8GB de RAM, LPDDR5 e 128 ou 256 de armazenamento, tá? Então aqui a gente já viu um downgrade em questão da memória RAM, mas que não é memória RAM ruim, tá? O 12GB de RAM é uma memória boa, só que a memória é exagerada, tá? 8GB de RAM é bem mais que o suficiente da maioria das coisas que você vai fazer. Então não é uma coisa que eu vou falar, nossa, que coisa ruim, tá? Isso aqui ó, legal, tá legal. E com opções de 128 e 256, talvez ele venha com preço mais acessível. E vamos lá ver aqui a questão da tela, tá? Pra quem não lembra, o G100 tinha uma tela LCD IPS de muito boa qualidade, tá? Com taxa de utilização de 90 Hz. O Motorola G200, tá? Vocês estão vendo o design dele aí na tela, que eu achei muito bonito, tá? Eu achei o G200 muito mais, muito bonito mesmo. A tela é outro dos upgrades significativos em comparação com o Moto G100. Trazendo painel IPS LCD de 6.8 polegadas com resolução Full HD+, taxa de atualização de 144 Hz, suporta HDR10 e ampla cobertura de gama de cores DCI-P3. Sobre essa tela aqui, pessoal, eu falei ontem na live, tá? Eu comentei ontem na live, meu cabelo tá todo bagunçado aqui, desculpa, tá? É porque eu acabei de acordar. Mas cara, eu acho que a galera que é fã do G100, se eu tivesse um G100, tá? Eu não tenho um G100, eu já testei o G100, mas eu não tenho um G100 aqui. Eu olhando pra todos os outros aparelhos da Motorola, eu iria querer que o G200, a evolução do G100, tivesse uma tela OLED também, pô. E vocês vão entender mais ainda o porquê que eu tô falando desse aqui por conta dos outros aparelhos que foram lançados junto com o G200. Segurei. Fora isso, as câmeras também foram aprimoradas e agora inclui lentes de selfie de 16 megapixel, tá? Acompanhado de um conjunto de três câmeras traseiras, com sensor principal de 108, ultrawide de 8 megapixel, além de um sensor de profundidade de 2. Então são duas câmeras, tá, gente? O outro aqui é... A lente principal possibilita ainda recursos únicos, com combinação de 9 pixels em 1 pra captura de maior de luz, gravação em 8K e câmera lenta de até 960 fps. Tá bem legal, cara, bem legal. E tá um aparelho meio futurístico, né? Tá um design bacana, mano, eu gostei. O Moto G200 mantém o corpo inteiramente em plástico, com certificação IPv2. Eu não tinha visto isso aqui, mano. Mano, por que que não bota o IP67 nos aparelhos? O Motorola, qual que é a dificuldade? Mano, a gente tem A52, A52s, aparelhos que são intermediários, intermediários mesmo, sabe? Não é nem intermediário premium. Com o IP67, por que que continua colocando esse repelente design? Meu Deus, mano. Ok, tem as cores aqui azul e verde, e a bateria de 5000, ok. Pelo menos não teve downgrade na bateria aqui, com carregamento rápido de 33 watts. Isso aqui eu gostei. No mais, temos Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, leitores digitais embutidos no botão de energia na lateral, modo desktop, ready for, áudio mono, condom e atmo e android on. Mano, nenhum dos upgrades que a gente esperava no G200 teve. Sério, se você olhar, mudou o design e o processador. Sabe o que que tá parecido isso aqui? Com o S21 FE, que vai mudar o design e o processador. E só. Mano, por que que não colocou a tela OLED aqui? Eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Vamos lá. G71, o primeiro smartphone da marca, com Snapdragon 695. Tem aqui 6 ou 8 GB de RAM e 128 de armazenamento. Ele atua aqui como um sucessor do G60, tá? Olha pra você ver. O G71 tem um painel OLED de 6.4 polegadas, resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 60 Hz. Aí a gente desce aqui um pouquinho pro Moto G41, outro lançamento da Motorola. Se você quiser que eu traga uns vídeos mais completos sobre esses outros lançamentos da Motorola, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Que aí eu trago um vídeo sobre esses outros aparelhos. O Moto G41 chega com uma opção mais acessível do G71. O processamento aqui fica por cargo do G85 da MediaTek. Não há suporte a 5G, fora isso, apenas 4 ou 6 GB de RAM, 64 ou 128 de armazenamento. A tela é a mesma do modelo mais caro, o que torna o Moto G41 uma opção muito atraente pra quem pretende consumir conteúdo. Ele tem um painel OLED de 6.4 polegadas com resolução Full HD Plus. Então a gente tem aqui, Moto G41, até agora, tá? E Moto G71 com painel OLED. Você acha que acabou por aí? Temos aqui, mais pra baixo, um Moto G31, é isso mesmo. O display é o mesmo OLED de 6.4 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 60 ré. E agora, se tratando do preço, gente, é essa a questão aí, o preço, tá? Vamos lá. O preço sugerido pro Motorola G200 no Brasil é de R$4.999. Não, você não ouviu errado, é R$4.999. Se você, por acaso, tá achando barato um aparelho que não tem PM8, não tem som externo, não tem uma tela OLED ou Super AMOLED, independente, eu não entendo você, não me vou. E além disso, tá? Além do preço de R$4.999, o aparelho... A Motorola só promete pra ele um ano de atualização. O Android 12 já foi lançado, ele chegou no mercado com o Android 11, tá? Se você comprar, ele tá com o Android 11, o meu S21 Plus, por exemplo, acabou de atualizar pro Android 12. E a Motorola lançando o aparelho pra 2022 com o Android 11 ainda, geração passada. A única promessa da Motorola é que vai atualizar esse aparelho só uma vez. Não vai ter mais atualização. Pode ser que ela mude de ideia? Pode. Mas até o momento, não tem nenhuma expectativa pra que esse aparelho atualize mais que uma vez. É um aparelho potente? É. Só que falta muita coisa pra ele com o preço que ele custa. E eu não consigo defender essa prática de preço. E isso, né, nem eu falando só da Motorola. Se Samsung chegar, lançar um S21 FE pelo preço de R$4.999, eu vou falar do mesmo jeito, tá? Porque esses aparelhos não deveriam custar tudo isso. Esses aparelhos deveriam chegar custando o preço que eles deveriam custar. Preço justo. Então, eu não tenho como defender isso aqui, tá? Tanto o Apple, quanto o Samsung, quanto o Motorola, Xiaomi, enfim. Sempre quando lançar com preço alto demais, eu vou vir aqui no canal e vou falar. Porque esse canal é baseado na sinceridade. Bom, essa, logicamente, é a minha opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua, tá bom? Coloca aí, você concorda que a Motorola coloca R$4.999, ainda mais que os preços dela não abaixa tão cedo. Deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Aproveita que você vai estar aqui embaixo. Se inscreve no canal que falta pouquinho pra gente bater dois... Não, falta pouquinho pra gente bater 3 mil inscritos. E se você quer ver um comparativo do Moto G100 contra o Motorola G200, assiste esse vídeo aqui. É isso aí, meu povo. Ai, ai. Tchau. 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 Tchau.